Oi meninas, tudo bom? Hoje é a festinha da Sofia. Ela fez 3 anos na segunda, primeiro dia de primavera, dia 23. E eu vou fazer um vlog mostrando tudo isso. Então estamos prontos e a gente está indo para a festa. A Sofia fala oi. 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 E os mais fáceis estão lá nas frentes. E essa daqui é a fantasia da Sofia. É da minha. E a fantasia da Sofia. E a fantasia da Sofia. E a fantasia da Sofia. Oi meninas. Então, esses daqui são os presentes que a Sofia ganhou. roupinha de coraçãozinho, calça da Minnie, da Mônica, listradinha, florida, brinquedinho aqui de massinha, da Hello Kitty de desenhar, da Barbie, da Aquabrink, casa na árvore, galinha pitadinha, da Mônica, da Polly e só. Então, meninas, esses foram todos os presentes que a Sofia ganhou. E agora eu vou mostrar as linhas para vocês. Essa aqui é das meninas e essa aqui é dos meninos. A gente comprou essas coisinhas aqui dentro na 25 de março, mas a minha mãe que montou. Eu ajudei um pouquinho. Eu ajudei um pouquinho. Esse aqui é um bico americano para você pôr em cima da mesa e comer, juntar, almoçar ou tomar café da manhã. Eu ajudei um pouquinho. Esse aqui é um pouquinho de brigadeiro. E aqui dentro vem bala, tortuguita, um pirulito e dois bombons. E aqui dentro tem mais três bombons. Esse aqui é o do Mickey. Vamos jogar americano do Mickey. Aqui vem um bolinho de sabão. Vem um saco de doces com bis, um batom, tortuguitas, bombons e balas. Aqui vem um pirulito e outro bombons. Então meninas, se vocês gostaram desse vídeo, curtem. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam, por favor. Se vocês quiserem dar mais sugestões de vídeos ou de vlogs, coloquem nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!